Camacho, esta paragem veio num bom momento para a equipa ou na repouso da vitória da casa da Vila Francaise? Penso que sim também, para dar tempo à equipa para perceber os métodos que o treinador implementou desde o início. Penso que foi uma boa paragem também, estávamos num bom caminho, mas este jogo vamos entrar também, cumprir o que o treinador está a pedir e mostrar o nosso valor. A vitória sobre o Vila Francaise deu outro ânimo à equipa ou não? Sim, claro que sim, uma vitória fora é sempre difícil, todos os candidatos aqui desta liga são, cada um pode ganhar todos, então foi um jogo extremamente difícil, que tivemos os 3 pontos, foi muito bom para a equipa. E agora, frente a esta Académica que já não ganha há 3 jogos, o que esperam deste jogo? Não, sabemos que é um candidato direto à subida e vão fazer tudo para nos ganhar, ainda por cima lá em casa deles, e temos em mente os 3 pontos que a equipa quer continuar um bom caminho. O que é que acha que são os pontos fortes desta Académica? O que eu tenho já a reparar, também é uma equipa com um jogo parecido ao que nós estamos a jogar, que é a posse de bola e a toque organizado, e por isso já sabemos mais ou menos os pontos fortes deles, que também é jogar para dentro, e então vamos tentar contrariar isso. E o que é mais como é que está a correr a época para si? Eu acho que estou a subir cada vez mais de rendimento de jogo após jogo, porque também comecei numa posição nova, onde o mestre me deu a jogar para dentro, e leva tempo a criar essas rotinas, e então penso que após jogo estou a subir de rendimento, e é isso que espera até o final. Alguns adeptos ainda chegaram a criticar pela forma como vocês jogaram, alguma falta de ânimo no jogo. Acha que as críticas são justas ou são injustas? Não, os adeptos podem ter a opinião que quiserem aqui no Instagram, porque é liberal. Mas estou a fazer o meu trabalho, há jogos que não me saem tão bem, é normal, por isso há que dar a continuidade ao meu trabalho, e estou focado aqui no Nacional agora, e dar continuidade a isso.